Música Fala galera do Quintol, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu Gustavo Ramoschmidlis recebo mais uma vez E hoje estamos com mais um convidado incrível aqui, não só da nossa região, mas de todo o Paraná E ouso dizer que um pezinho aí no resto do Brasil Vocês já viram na foto, eu gosto de fazer suspense no começo, mas não tem muito como fazer, tá tudo na logo lá Nós estamos recebendo o nosso querido irmão e tio, Yuki Lopes Tamura Seja muito bem-vindo irmão, mas antes de eu lhe apresentar, eu gostaria rapidamente de agradecer os nossos queridos patrocinadores As pessoas que estão viabilizando esse projeto aqui pra gente, estão dando uma força enorme Gostaria de agradecer o pessoal da Churrascaria Amigão, da Rede de Supermercados Nova Era E da Arosul Bike Motos, todos aqui em Maringá Maringá não, desculpa, Mari Alva, tô ficando maluco Pessoal, por favor, vamos dar uma passada lá, prestigiem eles, são serviços de extrema qualidade E que, poxa, vocês vão estar ajudando eles, vocês vão estar ajudando também aqui o pessoal do Quintol Falem de onde vocês vieram, inclusive, e muito obrigado Gostaria de agradecer também, em especial aí o pessoal da Notícias de Mari Alva aqui Que tá cedendo esse espaço sensacional pra gente Sem eles, esse projeto também não seria a mesma coisa Muito obrigado, pessoal E hoje eu tenho uns abraços especiais pra distribuir aqui Primeiro pro pessoal do capítulo de Mari Alva Que fez uma divulgação enorme do podcast da semana passada O pessoal mandou muito bem aí, tamo junto, rapaziada Foi sensacional, eu vi bastante nome ali E o Júnior falou que foi o dobro do que eu vi Então, pô, foi massa pra caramba, pessoal E agradecer aos nossos ouvintes do Mato Grosso Eu achava que a gente não ia contemplar nem dois passos pro lado da quinta região Já tamo batendo lá no Mato Grosso Um abraço pra vocês, meus irmãos, tios, tias e todos os ouvintes aí Brigadão E sem mais delongas Bom dia, cara, como é que cê tá? Bom dia Bom dia, Gustavo Bom dia, meus irmãos Bom dia, meus amigos É um prazer estar aqui É um prazer enorme recebê-lo Cara, cê é uma pessoa com muito nome aqui, né? Cê é uma pessoa muito conhecida Tenho certeza que hoje a gente vai ter Vai tá ganhando um monte de ouvinte aí De tudo que é canto Só porque tá com o nome do Yuki Tô felizão Conta pra gente quem que é você, cara Bom, meu nome é Yuki Lopes Tamura Tenho 27 anos Moro em Apucarana Sou advogado Puts Sou nascido em Vitória da Conquista No interior da Bahia Morei por 7 anos no Japão Fui pra lá com 2 anos e voltei aos 9 E já vim pra Apucarana Iniciei na Ordem Demolay com 18 anos, em 2012 Ah, então cê não chegou mais Cê já é daquela leva do pessoal que já entrou mais tarde Cê já entrou no 220, eu imagino Cê já entrei Já entrei e já De dirigir, sabe? Já não tinha Eu levava o pessoal até comigo, sabe? Já era maior de idade, enfim Mas entrei em 2012 Prestei, a gente trabalhou Fizemos bastante trabalho no capítulo Em 2014 No começo de 2014 Fui mestre-conselheiro do meu capítulo Em outubro daquele ano Eu fui eleito mestre-conselheiro regional Na época que era eleição, né? Na época que era eleição Em que pese, né? Fosse também impor gabinete Gabinete estadual também A gente era o mestre-conselheiro estadual da época Que era o meu grande amigo e irmão Giovanni Horn Me convidou pra ser mestre-conselheiro regional Da quarta região Que na época era Compreendi inclusive o capítulo aqui de Marial Marial, Maringá, Apucarana Jandaia E oito capítulos Que a gente tinha naquela época Aí nisso eu fiquei de 2014 a 2015 E em 2015 Eu, o tio Galvani Na época Na época era oficial executivo da região de Londrina Me convidou pra ser Grande secretário estadual Caramba E eu era mestre-conselheiro regional na época Eu era demolê-ativo, né? Eu já era maior de idade Mas estendeu a maioridade, né? Mas eu Aí o tio Galvani me convidou O famoso golpe do colar, né? Sim É bem isso Conheço um cara que tá fazendo isso também Mas eu não vou citar nomes Mas no final Porque eu sou de janeiro E eu fui empoçado Mestre-conselheiro regional Eu falei outubro Mas foi em novembro Foi no Congresso de Londrina Que foi em novembro Então eu Ganhei um bom tempo aí Como demolê-ativo Vamos colocar assim No cargo de regional Aí nisso O tio Galvani me convidou Pra ser Grande secretário estadual Meu adjunto Era o irmão Alfredo De Londrina E eu aceitei Aí nisso Nós ficamos Durante mais dois anos De grande secretário Da gestão 2015 2017 Fizemos o trabalho Bonitinho Aí depois Veio o tio Jefferson E daí Eu fiquei por um tempo Como assessor Especial dele E fazia parte De algumas comissões Aí nesses dois anos Que foi de 2017 A 2019 E agora Na gestão Do tio Evaldo Que ele me convidou Para ser O grande orador Adjunto Grande orador Estadual E Estamos aí Até hoje Nesses cargos De grande conselho Porque Conselho Constitutivo De capítulo Eu já estou Já há muito tempo Membros de comissão Várias Eu acho que Pelo menos Desde quando Eu era grande secretário Eu já fazia parte De comissão E até hoje Eu faço Então Na verdade Antes Até antes Quando eu era regional Eu já estava Em algumas comissões Então A gente sempre A gente sempre E essa questão de cargo Que é o que Gustavo Você está me perguntando Eu sempre Trabalhei Sempre gostei bastante De estar envolvido E participando Dessas situações Que legal E assim Interessante A gente vai falar mais Sobre isso depois Mas é interessante Poxa Você tem Pouco tempo de óleo Para ter passado Por tanta coisa Tem pouco tempo de vida Para ter passado Tanta coisa A gente vê o pessoal Lá dentro Tudo pessoal mais velho E tal Está mudando um pouco Isso parece Mas no geral É sempre o pessoal Um pouco mais velho E tal Isso é muito bacana Você ter Até a gente ter Uma representatividade Nas esferas maiores Da ONI Nemolay Por Nemolays Por pessoas que foram Demolays São Demolays Mas foram Demolays ativos Muito bacana Mas antes da gente Falar sobre isso Eu queria te conhecer melhor Porque eu te conheço Há 5 anos Mas eu não te conheço Tão bem E eu acredito Que essa é a mesma situação De muita gente Aqui da nossa região Você falou que você morou No Japão Que história que é essa Como é que foi isso Com 2 anos Bom Na década de 90 Existiu uma corrente muito grande De pessoas descendentes De japoneses Que iam para o Japão Na década de 80 E meus pais E lá eu fiz toda Estudei lá Estudei lá dos 2 Fui para lá com 2 anos Fiquei até 9 E durante esses 7 anos Eu estudei em colégios Eu estudei em colégios japoneses Não sei mais Não sabe mais Era brasileiro Ah, entendi Então a convivência Com o pessoal Na minha casa Sempre se falou português Então era muito Claro Nas escolas A gente ia falar O japonês Mas a convivência Em sim Era muito mesmo E se você perguntar Vamos conversar em japonês Não dou conta Entendi A gente fala abertamente Não dou conta E sua família Também não sabia falar Quando foi Ou já tinham ideia Não sabia nada Nada Não tem nem Nem A minha mãe mesmo Que nem eu falei Ela Ela Conheceu Meu pai Era descendente de japonês Então Ela conheceu ele E foram para lá E Enfim Aprender tudo novo Sensação de terremoto Sabe Coisas assim Que aqui não existe Ou melhor Aqui no Brasil Não tem A proporção Vamos dizer assim Que tem lá Mas Mas é Vivência de cultura Muito diferente Sim Eu imagino assim Porque poxa Uma cultura Nordestina Para comparar com a cultura Do Japão Cara Imagino que seja Muito diferente E eu falo Eu tenho esses Esses Três vieses Porque eu nasci na Bahia Lá no sul da Bahia No Vitória Conquista Morei no Japão E agora Desde 2003 Que eu estou em Apucarana E morando por aqui E o que você percebe Que te agregou mais De ter passado Por essas experiências De ter passado Nascido num lugar Mudado para o outro Completamente diferente Voltado para um lugar Que já é diferente Dentro do próprio país Mas assim São três realidades Que eu imagino Que são completamente diferentes Você tem alguma experiência Assim que você pode dizer Alguma coisa Que você fala Puxa Por eu ter vivido isso aí Eu tenho mais agora Essa perspectiva diferente E tal É eu acho assim Que conhecer várias culturas Conhecer várias pessoas Novas coisas Eu acho isso fundamental Porque viver Vou colocar assim Experiências Agrega e enriquece muito Então assim Como na Bahia Eu vou ser bem sincero Como morei muito pouco tempo Então não consigo Trazer alguma conclusão Mas no Japão Por exemplo Eu vejo claramente Que aquela forma deles Principalmente da questão Da disciplina Do respeito E isso é uma coisa Que eu levo eternamente Para mim Principalmente A parte de hierarquia E esse respeito Essa deferência A experiência Seja dos mais velhos Seja das pessoas Com mais conhecimento Então isso é uma coisa Que eu tento trazer Bastante para a minha vida Entendi E algo que assim Reflete Com certeza Refletiu bastante Na sua experiência Dentro da ONU Nemolei Mais para frente Com certeza Não tenho dúvida E deixa eu te perguntar também Agora aqui Sua vida Um pouco mais Um pouco mais recente Sua vida adulta aqui Como é que foi Essa história De fazer direito Puta eu estou ferrado aqui Porque eu gosto De ficar enchendo o saco Do Júnior Porque ele faz direito Eu gosto de fazer Tirar a sacanagem Do pessoal que faz direito Agora eu estou com Dois contra um E eu sou um cara baixinho Júnior é enorme Aí eu estou ferrado aqui Mas a gente faz mesmo assim Nem que eu saia preso Você trabalha com Advocacia Isso Eu sou advogado Em Apucarana Tem um escritório lá Junto com mais cinco Advogados E a gente atua Em algumas áreas lá São bem divididas Mas de profissão mesmo Profissionalmente Eu sou advogado Hoje em Apucarana E algo que você pretende Manter e seguir carreira Nessa área Muito Nossa Eu falo abertamente Muita gente Quando começa direito Principalmente quando Vamos conversar com Demolays É muito comum Falarem assim Ah Eu estou fazendo direito Porque eu quero Fazer concurso Quero ter alguma Outra perspectiva Eu já falo Tranquilamente Desde o meu Terceiro ano de faculdade Eu queria ser advogado E eu falo para vocês Tranquilamente Coração aberto Sou uma pessoa Realizada na minha profissão Que maravilha Gosto do que eu faço Gosto da advocacia Gosto desse contato Com as pessoas E gosto da Da forma como O advogado Precisa fazer o direito Vamos dizer assim Eu acho isso É uma coisa que Graças a Deus Eu não sou uma pessoa Frustrada na profissão Que eu me formei E estou sendo advogado Porque é o jeito Por obrigação Não é essa a ideia Eu sou advogado Tudo bem É a primeira profissão Que me apareceu Depois que eu me formei E peguei lá a carteirinha É Mas É isso aí Você se encontrou É eu me encontrei E é nóis Gosto do que eu faço É o certo Isso é fato Perfeitamente Assim Uma experiência muito menor Que a sua Mas Minha primeira profissão Já é o negócio Que eu me encontrei também Então não tem Eu sei exatamente Como você se sente E tem doido pra tudo Você tem gente que gosta Até de ser advogado Cara É impressionante Mas que legal E assim Como que essa experiência Na advocacia Nessa área Da sua vida Influencia hoje De como você vê Ou como você age Na hora de moleio Tem uma influência Vamos começar por aí Olha eu acho que o seguinte Na hora de moleio Principalmente Uma das coisas Que a gente mais aprende Pelo menos o que eu levo comigo É a questão de respeito Respeito ao próximo Ouvir as pessoas As pessoas quererem Muitas vezes Conversar com você De assuntos Assim Seja de moleio Seja do que for Mas assim As pessoas Têm essa necessidade Vamos dizer assim De conversar De se abrir Sabe E na advocacia Não muda muita coisa As pessoas Que via de regra Vão te procurar É porque querem Conversar alguma coisa Tem alguma situação Pra resolver Alguma pendência Ou muitas vezes Só tomar um café Pra estar falando Não Tô conversando Tô sendo orientado Pelo meu advogado Pelo meus advogados Então assim Totalmente fundamental Vamos colocar assim As experiências De ordem de moleio Na carreira profissional Vamos dizer assim Nesse sentido É óbvio Que essas instituições Que a gente faz parte Vai também fazer Com que aumente Sua rede de contato Isso é uma coisa Óbvia Não tem por que esconder Se eu tô Por exemplo Na ordem de moleio Tem um de moleio Que é contador Vou pegar um exemplo Ah eu não sei Quem que é contador Na minha cidade Pô Então assim Existe sim Esse link Que com certeza Pelo menos Olhando pelo meu viés A ordem de moleio Ajuda profissionalmente Tanto nessa parte De contato Como nessa parte De Esse contato humano Sabe De você chegar E conversar Com as pessoas De uma maneira Vamos dizer assim Profissional E ao mesmo tempo Amorosa Daquele sentido Do carinho Eu acho que isso é E a ordem de moleio Faz isso muito bem A ordem de moleio Prepara isso muito bem E ainda nesse assunto De carreira Você é um cara Que tem muita coisa Dentro da ordem de moleio Muita coisa Que assim Eu brinco Digno de salário Que a gente diria Se a gente trabalha É como se recebesse salário Como que é conciliar A sua vida pessoal Com uma vida tão Não quero usar a palavra Turbulenta Mas tão movimentada Dentro da ordem de moleio Cara Eu acho assim Tudo que eu Invento de fazer Seja na profissão Seja Porque na minha loja Sou membro da loja Sacarvalho De Apucarana Tanto na minha loja Quanto No Arco Real Que é uma outra instituição Que eu faço parte Eu ainda sou secretário Dessas duas instituições Nossa Mãe do céu Assim Pra mim O Hammer É Questão de Planejamento e organização Planejamento e organização Sabe Eu mesmo Agora que tá tendo Reuniões virtuais Eu não deixo Pra fazer nada Depois Sabe Tipo Terminou a reunião Eu vou fazer a ata Eu já vou organizar Os expedientes Sabe Então assim Eu É uma questão De organização mesmo Sabe Durante o dia Por exemplo É muito comum A pessoa mandar mensagem Duas horas da tarde E eu responder elas Às dezoito Sabe Por quê? Porque é uma hora Principalmente essa parte da tarde É uma hora assim Que eu tô Pilhado Nas minhas Funções do dia a dia Da profissão Sim Mas a noite Por exemplo É uma hora Que eu alterno Por exemplo Eu posso Atender Vamos dizer assim Questões do meu trabalho Questão da minha família Porque eu também Tenho Minha mãe Tenho minha avó Tenho minhas duas irmãs Tenho minha sobrinha Então Tenho meus cunhados Então assim Aí nesse momento Que eu vou atender A parte de família Vamos colocar assim E É óbvio Se você tiver que trabalhar Você vai trabalhar também Mas Pra mim Tudo gira na questão De organização e planejamento Sabe A gente Tendo ali Um planejamentozinho Básico Você não precisa seguir Aquele negócio lá Sem sair Do caminho Escrita em pena Exatamente Mas assim Não Se dá pra Se você tem lá Uma diretriz básica Tocar o barco Que dá pra fazer Um troço bem feito Bacana Eu falo porque assim Numa escala Muito menor Eu já me complicava Com esse tipo de coisa Eu lembro que eu tava estudando Na época Que eu fui mestre conselheiro Eu tava na faculdade Não trabalhava E era mestre conselheiro Essas eram as minhas atividades E eu já tinha dificuldade De conciliar as coisas Principalmente Que tava acontecendo C.O.D. aqui na época Em Maringá E de ter que atender Ligação no meio da aula E ter que Às vezes Sacrificar Estudar pra uma prova Pra poder Resolver alguma pendência Do capítulo Nossa Eu me embananava todo Então assim Quando eu vejo um cara Que tem sua profissão Tem seus cargos Dentro da ONU Agora você tá me falando Dentro da maçonaria Eu fico realmente Impressionado É um negócio que Um dia eu quero chegar Nesse nível de organização Ou pelo menos Conhecer o cara Que você tá comprando Mais quatro horas por dia Quem tá te vendendo Essas horas extra Tranquilo Mas que legal E vamos falar de Você comentou Que você iniciou Com 18 anos Como é que foi Essa experiência Pra você Porque normalmente Principalmente As pessoas que Pelo menos assim Não sei Posso estar falando Besteira Posso estar falando Pelos cotovelo Mas as pessoas Que elas Não quero dizer Que crescem também Porque crescer É muito relativo Mas que se desenvolvem Nos cargos Da ONU Normalmente Já vem de mais cedo É um negócio Que você vem Construindo ao longo De muito tempo E você já pegou Já entrou nos 120 Com 18 anos Como é que foi isso Cara A primeira vez Que eu fui convidado Eu tinha 17 Ou seja Não era muita coisa De diferença Mas eu tava No terceirão E na época Tava com outros planos Outras pretensões Era bem assim Eu tinha uma vida Muito corrida Muito complicada Então não tinha Condição De eu dispor Até de um sábado Mesmo Era bem complicado Aí Passou seis meses O mesmo Meu mesmo padrinho Que me colocou Em 2012 Quando eu entrei mesmo Chegou pra mim De novo Me chamou de Yucão Ah Yucão Vamos O que você acha Agora dá pra organizar melhor Ah eu fiz uma análise Conversei em casa Não Então agora dá pra ir E entrei Só que quando eu entrei Eu não tinha Eu não conhecia ninguém No capítulo Então foi uma época Assim bem Meio Vou ser bem sincero Eu pensei várias vezes Em sair mesmo Eu não conheço ninguém Tava ali no meu capítulo E muitas vezes Eu via lá o pessoal Aquele pessoal Porque eu tinha 18 Mas no meu capítulo Tinha gente Mais velho ainda Ou gente da minha idade Que eu não tinha Contado nenhum Então chegava lá E eu ficava Nossa E aí Mas aí você começa A trabalhar Daí pega os seus irmãos gêmeos Que também Estão naquela mesma toada Em que pese Os meus irmãos gêmeos Que entraram Um tinha a mesma idade Que eu Mas os outros três Nós iniciamos em cinco Inclusive Dos três Os três ainda mesmo Os sêniores Hoje ainda não participam Do capítulo Caramba que legal Isso é uma raridade Inclusive A nossa iniciação É até hoje Tem cerimônia pública Pelo menos assim Nós estamos lá Sabe Que legal Eu falo meus grandes amigos E parceiros Eles tinham Acho que 13 ou 14 anos Quando entraram Então foi muito distante Eu imagino Sim, sim Mas assim Daí nós entramos E nisso Eu sempre gostei de comer Você sabe Aí nisso No final do ano Vamos fazer uma costelada 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 Aí já fizemos uma costelada Aí depois Não Vamos fazer um Primeiro foi a costelada Isso no final Daquele ano que eu iniciei Aí depois Inventaram de fazer Uma outra Uma outra promoção Aí daí No outro ano Teve Nós fizemos três costeladas É Inventamos de fazer Já uma nova Uma nova Uma nova promoção Que foi o sukiá Que faz até hoje Daqui uns dias Vai ter inclusive Em Apucarana É Fizemos o sukiá Aí nisso O pessoal chegou E ó Eu acho que Você poderia ser O nosso primeiro conselheiro Eu tinha Um ano Menos de um É um ano De ordem mole Não sei o que que é Ainda direito Porque eu Eu tava Entrando Quase que 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 Eu ficava Vendo né Os outros Conselheiros Eram pessoas Que tinham lá Dois anos De ordem mole Três anos De ordem mole E eu Tava Com Um Ah vamos Vamos Aí Me candidatei Ganhei Falei Ah então Vamos ser primeiro conselheiro Aí fui primeiro conselheiro Do mestre conselheiro Pablo Na época Meu líder né Até Um cara que eu gosto muito Inclusive Aí No outro ano Em 2014 Aí eu Fui candidato a mestre conselheiro E Fizemos um trabalho Aí durante Seis meses né 2014 Um Quantos anos você tinha? Eu tinha De Eu tinha Foi em 2014 20 20 Inclusive no dia Do Conamesco Foi o dia do meu aniversário Foi no dia 25 de janeiro Caramba Que legal O Junior falou Que foi com ele também No seu Conamesco Ou no Conamesco Vocês vieram aqui em Maria Alva No seu Caramba Vocês devem ter sofrido então Hein bicho Pessoal devem ter montado Em cima de vocês É Dia do meu Dia do meu aniversário Eu tava lá Foi no golpe ainda O meu Conamesco Que legal Foi lá em Curitiba Que bacana Foi lá em Curitiba Inclusive o Pires é um grande exemplo Uma grande inspiração pra mim Que esteve aqui né Inclusive Opa Um grande podcast Que legal E depois aí você foi candidato Pra regional Deu o famoso Golpe do Terno Exatamente Daí depois eu fui Fui mestre conselheiro regional Em novembro Daquele ano 2014 Na época Os capítulos que tinham O Gustavo Era O de Apucarana Jandaia Marialvo Maringá Mactube Mandaguaçu Astorga E Colorado Nossa Nossa senhora regional Era um oito Oito capítulos Eu contei oito Oito né Será que eu esqueci de alguém Me perdi na conta Acho que era isso Acho não Eram oito capítulos Mas era Eram esses aí Porque depois Foi na época Que fundava Que a gente fundava Muito capítulo né Então Eu comecei Talão de festa Assim como foi Também Em Mandaguaçu Caramba Isso me lembro Perfeitamente Que legal Mas Aí depois Passei por esses cargos Inclusive o Júnior Foi um O Júnior nosso regional Daqui né Foi Daqui da região Foi Foi levado na época Que eu era mestre conselheiro regional Achei muito Muito legal Esse encontro De notícia Informação Porque nossa A gente vê O quanto tempo passa E quanta gente Como se diz A gente vê um trabalho Perpetuando Muito bacana Fiquei muito contente De saber disso Mas Aí depois Eu fui Grande secretário Como comentei com vocês Do tio Galvani Grande amigo Irmão E uma pessoa Que eu tenho Um carinho gigantesco Uma pessoa Que me ensinou muito Que é o tio Galvani Fui lá Grande secretário dele Fiquei por dois anos Deixa eu te perguntar Que muita gente Assim A gente ouve Ah grande secretário Grande orador Grande tatatã Grande tapapá Mas assim Pra muitos meninos E eu me incluo Em alguns desses cargos Alguns eu sei o que fazem Alguns eu não faço ideia Assim Eu sei o nome Sei por cima Qual é a função De um grande secretário Pro 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 Gabinete Pro gabinete Não Pro Grande conselho estadual É muita sigla O grande secretário Na verdade Ele é responsável Por todo O tipo de Informação Informação Documentos Pastas Organização De toda a parte Burocrática Do grande conselho Então Desde a expedição De ofício Desde a organização De Pacotes oficiais Para o grande Pro supremo conselho O próprio contato Com os mestres Conselheiros E com os demais Com os irmãos Dos capítulos A grande secretaria Eu falo Que é a pasta Fundamental Porque é a pasta Que cuida De toda Todo esse Quem faz o link Vamos colocar assim Entre o grande Conselho Que é quem faz Esse gerenciamento Quem gere E tudo isso Que nós estamos conversando E os capítulos Os priorados A corte Clube de mães Os conselhos Quando você assumiu Como grande secretário Você já tinha iniciado Na maçonaria Ou ainda não E se sim É possível Por exemplo Para um Demolay sênior Que ainda não foi iniciado Ou que não Não pretende ser maçom Enfim Qualquer coisa assim Mas Que quer participar É possível que ele participe Com cargos nomeados Não Eu não era maçom não Eu na verdade Estava Estava terminando aí A minha vida de ativo Vamos dizer assim Como regional Então Não tinha iniciado Na maçonaria ainda É É possível Sim Demolays Demolays Sêniores Fazerem parte Do grande conselho Isso é previsto Dentro do nosso Estatuto Alguns cargos Especificamente Tem mais Alguns requisitos Por exemplo Para ser grande mestre Tem que ter Vários Mais requisitos Para ser grande Orador Preferencialmente Tem também Alguns requisitos Então Mas assim Demolay Demolay sênior Participa normal Tanto que Os últimos Grandes conselhos Que nós Que já tinha Vamos colocar assim Sempre Sempre Teve Demolay sênior Que legal Que bacana É muito bom Saber disso Porque é aquele negócio Da representatividade Porque é muito bom Ter o apoio da maçonaria Muito bom não É fundamental Mas Não sei A visão que eu tenho É de que O Demolay Sabe muito bem O que o Demolay Precisa De uma perspectiva Que o maçon Nunca vai ter Então é bom Saber disso É um negócio Muito interessante E assim Falando agora De presente O Yuki Como é que está A situação Hoje aqui No estado do Paraná O que você está Vendo assim Hoje no quesito No presente No passado Recente No presente Como é que está Essa situação O que você pode Falar pra gente Porque Assim Quer queira Quer não Por mais que tenha Melhorado muito Isso Ainda é muito Distante Do Demolay Ativo Do menino Iniciado No capítulo Já Fugida Da esfera De capítulo Já é grande Hoje a gente Está conseguindo Fazer um trabalho Legal Pra abordar A região Mas mais que isso É muito Uma incógnita Pro pessoal Como é que está Essa situação Do estado Hoje É eu acho assim Gustavo A pandemia Pegou E infelizmente Adiou Muitos planos Assim Que muitos Muitos Capítulos Muitas lideranças Tinham Tinha vontade De fazer Ou se fizeram Tiveram que fazer Uma coisa Meio adaptada Que não saiu Como Desejado no começo Exatamente Eu vejo assim O Paraná Hoje Na verdade O Paraná Sempre foi um estado Muito bem consolidado Muito forte Muito profissional Então A seriedade Com que o Grande conselho Sempre foi feito Aqui É muito É uma coisa Que tem que ser levado Muito em conta Quando a gente faz Qualquer tipo de análise Como essa aqui Você está me perguntando Então assim A gente vê que O Paraná Hoje Tenta Se adaptar Também A essa realidade Pandemia Incentivando As reuniões virtuais Participando Do que for necessário For necessário E óbvio Quando a gente A gente vê que tem que Fazer algum tipo de atuação Incentivos De situações Que muitas vezes A gente fica Será que isso dá certo Será que não dá Sabe Mas daí A gente sabe Que pela experiência Que boa parte De quem faz parte Dos grandes conselhos E dos gabinetes estaduais Conhecem Vão auxiliar Do mesmo jeito Então Eu vejo assim Que O Paraná Hoje É um estado Que só tem a crescer Só tem aí A cada vez mais Se aperfeiçoar E com certeza Vamos dizer assim O trabalho Que sempre foi feito Pela Ordem de Molay Do Paraná Vai continuar A ser feito E perpetuado Pelas pessoas Que já são envolvidas Na Ordem de Molay Então Isso é uma coisa Que com certeza Ô Gustavo É um cenário Assim Muito bem A ser analisado Porque o Paraná Ele é forte Bacana cara Mas vem cá A gente tá falando aqui Sobre história Sobre tempo De Dentro da Ordem de Molay O que você mais gosta Assim Nesse Nesse quesito De 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 Que é Assim Que vem junto Com essa responsabilidade O que você mais gosta De fazer O que você mais gosta Dessa experiência Pra mim A pandemia Ela tá sendo Muito complicada Na verdade Eu acredito Que pra grande maioria Das pessoas Mas pra mim Eu digo Especificamente Porque é uma coisa Que eu Mais prezo Na Ordem de Molay É o contato Com as pessoas Eu gosto De estar no meio Eu gosto De estar conversando Eu gosto De estar batendo papo Eu gosto De viajar É uma coisa Que Entrar no carro E vir cedo Pra algum lugar Igual Hoje Aqui mesmo Então Pra mim Isso É uma coisa Que não tem Não tem Dinheiro Que pague É uma coisa É um valor Muito grande Que eu dou nisso Esse contato Com essa Esse contato E essa proximidade Vamos dizer assim Então isso Pra mim É meu ponto Número um De tudo isso Essa integração Mesmo De todo isso Porque imagina Que assim Você viaja o Paraná inteiro Não tenho dúvida E assim Pelo menos pra mim Adoro dirigir Adoro andar de carro Conversando com alguém Eu mesmo sozinho E chegar e conhecer Tanta gente Eu imagino assim Me colocando Na sua posição Com certeza A coisa que mais Me traria A felicidade De tudo isso Os serviços prestados São legais Mas poxa Viajar Conhecer gente Ter alguém Que você conhece Falar assim Poxa Já troquei ideia Com esse cara Já jantei com ele Já fui num bar Com ele Em todo cantinho Do Paraná Conhecer gente boa Porque tem muita gente Boa aqui Sim Graças a Deus A Ordem Olay Por ter essa Forma de ingresso Vamos dizer assim A gente A gente Consegue criar Laços muito grandes Até porque Existe uma responsabilidade Então É isso Pra mim É o número um E tem alguma situação Nessas viagens Todas que você faz Pelo Paraná Tem alguma situação Que te vem na mente Assim que você fala Puta Esse foi um negócio Legal que aconteceu Ah cara Bastante Bastante episódio Assim Me chama atenção Sabe Mas Principalmente Pra eleger um É um pouco complicado Mas assim O que eu acho Mais bacana Dessa questão De viagem É O fato de Aonde eu for E tiver capítulo Eu sei que eu tenho Uma família Que vai Tá ali comigo E vai E faz questão De ter você ali Sabe Se muitas vezes Já aconteceu isso Várias vezes Inclusive comigo De às vezes Ir pra algum capítulo E visitar alguma cidade Reservar o hotel Ou alguma coisa assim E depois A família De quem convidou Do mestre conselheiro Regional Até mesmo Família de quem Às vezes já tem Um contato anterior Ficar até bravo De falar Viu Por que você não foi Lá e pra casa Sabe Porque Então assim Essa sensação De pertencimento De estar sempre acolhido Sabe Isso não tem Valor Isso é assim É uma coisa Que não tem preço Exatamente É uma coisa Incrível E eu vivo Isso assim Agora com pandemia Por conta de Tá bem mais restrita A questão de viagem Mas quando Não tinha isso Não tem nem Era comum Você dormir Num sábado Na casa de um No domingo de outro Porque você tava Viajando Rodando Aí o estado Mas se Deus quiser Isso vai passar E logo nós Vamos voltar Com essa rotina Se Deus quiser Logo logo A gente já tá Podendo se reunir Junto Que é a parte Mais importante Da hora de molei Os rituais São legais As cerimônias São bacanas Reunião É de boa Mas o mais legal Mesmo é Você tá ali Com os irmãos Tá ali pra fazer Pra fazer zona Pra falar breceira Pra falar sério Mas tá junto E com certeza Logo tá chegando Yuki Vamos falar Se a gente falou um pouco Sobre presente no estado Mas agora eu quero falar O presente pra você Como é que tá sendo O que você tá fazendo hoje Pulei lá na hora Fomos falando Não me esqueci O que você tá fazendo hoje Dentro do estado Já aproveita Já explica as funções Do cargo Porque eu sou perdido E Conta pra gente Como é que tá sendo isso Especialmente Num contexto pandêmico Bom Hoje eu estou De grande orador estadual Do grande conselho Da gestão Agora de 2019 A função de grande orador Basicamente É quem Vai analisar Cuidar E Rever a questão Das leis Aqui que vigem No estado E nas organizações Filiadas Então Há o capítulo Aqui de Maria Alva Precisa fazer Uma revisão Do estatuto Vai passar Pra grande oradoria A grande oradoria Vai fazer Uma explicação A grande oradoria Ela também tem Comissões que trabalham Com ela Então vai passar Para a comissão De legislação E justiça Essa comissão Vai fazer Essa análise Desses documentos E por fim Daí é claro O grande orador Também Ele vai ter A sua parte De orientação E auxílio Ao próprio Grande conselho Aos grandes mestraduais Ao grande mestradual E ao adjunto Então ele faz Fica mais Que a parte legal Mesmo Além da questão De processos disciplinares Dentro da ordem De moler De condutas Que estão previstas No código de ética Do supremo Então É uma função Bem Burocrática Também Bem específica Vamos dizer assim Hoje principalmente Essa é a minha função Dentro do Grande conselho Sempre cai nas costas Do advogado Não tem conversa Não tem conversa Mas É um cargo Muito bacana Eu estou aprendendo Muito com ele É um cargo Que eu aprendo Diariamente Porque é bem diferente Assim Dos cargos Que eu já tive Principalmente Se for levar em consideração A grande secretaria Então É uma experiência Bem legal Até porque Quando mistura Pelo menos assim Tem algumas Poucas experiências Com isso Mas quando mistura A sua profissão Dia a dia Com O que você já sabe Fazer Normalmente Com as coisas Da Oren Demolay Não sei se é o mesmo Caso pra você Mas é interessante Porque você aprende Muita coisa E você tem Essa oportunidade De falar assim Poxa Dá o seu Seu toque especial A mais Porque quando você Tá fazendo um negócio Que você faz Por amor a Oren E tal Você aprende muito Mas quando é um negócio Que você faz Por amor a Oren Mas você também faz Isso no seu dia a dia Tem aquele toque a mais Aquele temperinho Que a gente consegue Pôr em cima Sem dúvida Sem dúvida Com certeza É O trabalho Que a gente desenvolve Na Vamos dizer assim Aí se você for Claro Vai trabalhar Pela grande oradoria Vai ser assim O mesmo tipo De Vamos dizer Forma de trabalho Porque eu vou ter Que me basear Em um código De lei Pra dar parecer Mas é bem É bem tranquilo Quanto a isso É bem sossegado Legal Então assim Imagino que Pelo menos A sua parte O seu espaço Dentro Ele não foi tão afetado Dentro da pandemia Por causa da pandemia Ou foi Ou você fala assim Não Nosso trabalho mudou bastante Dentro da pandemia E você diz Na parte de trabalho De grande orador Isso De grande orador Exato Olha Em termos de viagem 100% Com certeza Sem dúvida Agora em termos de trabalho Fazendo Entendi sua pergunta Essa análise Dessa parte De estatutos Etc Não Realmente A pandemia Não afetou muita coisa Entendi Yuki Sendo você um cara Que conhece muito Do estado do Paraná Viveu a história Recente dele Viu muita coisa Sabe De como as coisas Estão caminhando O que você vê De futuro Aqui Pra hora e demolei No estado do Paraná É Vamos lá Eu acho assim O demolei No Paraná Ele sempre foi O grande conselho Ele sempre foi muito sério Ele sempre foi muito responsável Ele sempre foi muito dinâmico E ele sempre foi muito profissional Então assim Essa toada Ela vai ter que ser seguida Então Essa premissa Esses pontos Que eu Estou trazendo aqui Eles são cruciais Ao meu ver Pra administração De qualquer coisa E no grande conselho Com certeza Isso Também tem que ser Então assim Pense o grande conselho Vai Vai Penso não Com certeza O trabalho Que vai acontecer Pra Estruturação Formação E Manutenção Diz que já tem Já vai ser Muito Já 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 bem acontecendo E na verdade Penso que isso Só vai Se seguir Só vai se seguir Até porque Existem pessoas Muito dedicadas E com vontade De continuar esse trabalho Existem pessoas Que querem Continuar esse trabalho O que é Crucial Também Existem pessoas Que sabem Da importância Que esse trabalho Tem Para a sociedade Em si Então isso É uma coisa Assim Que Com certeza O grande conselho Vai Vai Só vai manter Essa linha De bom De bom trabalho Que já Sempre foi feito Que maravilha Eu falo isso Porque assim É muito fácil Assim Muito fácil não Mas a gente Quando a gente gosta Do negócio A gente se dedica Faz Acontece Bora Mas Isso é É mais fácil Quando tem um começo Meio e fim Então assim A gente começa um projeto A gente tem começo Meio e fim A gente vai lá Dar o gás Se prepara E tal E o estado do Paraná É uma caminhada constante Quem entra ali Já pega o bonde andando E vai largar o bonde andando Também Não vai ter finalização Então assim É uma responsabilidade dupla Porque vai ser Vão ser Manter as coisas Que já estão sendo feitas E no estado do Paraná É uma excelência Muito grande Então manter o nível de excelência E continuar desenvolvendo Porque também não podemos estagnar Você vê que hoje No estado Assim Para o futuro Você vê uma Progressão De manter o que está sendo feito E projetos novos E coisas novas Que vão afetar Tanto A esfera Burocrática Administrativa da ONU Enquanto o Demoleio comum Que iniciou ali No capítulo tal E não está sabendo de nada Que está acontecendo por trás É Eu acho assim O que é bom O que é bom Deu certo Nós não tem por que mudar Sim Aconteceu pandemia É óbvio que a pandemia Ela 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 fez com que a gente Analisasse várias situações Muita coisa vai ter que mudar É No sentido assim De se adaptar Então essas adaptações Necessárias Para a consecução Desses objetivos Daí do grande conselho Ela vai ter que acontecer Do mesmo jeito Então Isso Não Eu entendo assim Que vai ter que Mudar O que tiver que mudar E o que Já está bom Na verdade Nós vamos manter Para Penso Que deve ser mantido Para Para a consecução Do trabalho Do grande conselho em si Mas Eu acho sim Gustavo Que é possível Manter Uma gestão De excelência Como isso sempre Como você está ressaltando Como sempre foi feito E Com certeza Há Pessoas Para isso Com certeza Projetos Para isso Com certeza A integração Dos irmãos Para Para fazer Esse trabalho Isso Vai acontecer É um privilégio Para o Paraná A gente ter toda Essa estrutura Que já está montada Em favor da gente A gente já Já passou pelos perrengues De construir tudo isso Agora Eu não diria colher os frutos Mas agora o carro Já está construído É só a gente dirigir ele Exatamente Agora na verdade É um trabalho Assim de De pegar O que já tinha Já tinha no sentido Assim de Antes de pandemia Adaptar A esse novo cenário De pandemia E continuar o trabalho Como Enfim Usando essas diretrizes Que o grande conselho Sempre teve Eu imagino Que vai Não vou dizer Que vai ser Porque já está sendo Um trabalho enorme Alterar o que tem que alterar Ver o que está funcionando Porque a pandemia Jogou uma bomba no colo De todo mundo Para todas as organizações Então Acredito que Ainda vai ter que ser Porque vai durar mais um pouco Essa história Por mais que a gente Queira o mais rápido possível Ainda vai durar mais um pouco Então imagino Que o futuro da ONU Nemulei Seja se adaptar a isso Continuar se adaptando a isso Mas cara Que bom saber Que a gente está Encaminhado para Boas mãos no futuro E continuarem tocando Esse projeto enorme Que é Essa tal De ONU Nemulei E o que você tem Mais alguma consideração Alguma coisa que você Quer falar aqui Um ponto que você Quer levantar Cara Eu só queria Mais uma vez Agradecer A oportunidade De estar falando Aqui com vocês Dizer que A quinta região Agora Agora a quinta região Mas essa região Quando era Vou até usar esse termo Tá Júnior Quando era da minha região A quarta região Era um capítulo Que eu gostava Demais De vir aqui Na Inmari Alva Sempre gostei muito Dessa região Parabenizar Esse projeto De vocês Porque Eu estou achando ele Incrível Eu tenho acompanhado Os podcasts Que vocês têm feito E todo esse clima Assim E vocês Essa ideia de vocês Ao meu ver Quebrou Aquela 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 linha De só Fazer aquelas reuniões Sabe Muitas vezes os meninos Eu ouço muita gente Falando Nossa Mas o que a gente Poderia fazer Para melhorar E vocês vieram E cravaram Um projeto Que Meus parabéns Só queria agradecer Mesmo Dizer que eu estou Muito feliz De estar aqui Estar tendo essa conversa É Aquele negócio A Ordem Molay Até nisso Ela é fantástica Porque Ela te oportuniza Viver coisas Que eu nunca imaginei Que ia estar gravando Um podcast Eu também não Então você fazendo Então assim Eu acho Eu estou muito contente De estar aqui Obrigado pela oportunidade De estar conversando Esses temas com vocês E Trazendo agora Institucionalmente Um grande conselho Se Eu falo até Pelo tio Evaldo Nosso grande mestre Um abraço para ele Saudades dele Tio Evaldo Incrível Aproveitando que a gente Está falando Tio Evaldo Inclusive Gostaria de lançar Aqui uma Intimação Fraternal Um convite Intimado Para participar De um dos nossos episódios Se o tio puder É claro A gente fala brincando Mas seria um prazer Enorme recebê-lo Aqui Para a gente falar Um pouco de Ordem e Molay Falar umas groselhas Como diria o outro E vai ser legal Vai ser legal Incrível Tio Evaldo Também deixo O grande conselho À disposição Para quem quiser Conversar sobre Qualquer tema Qualquer sugestão Qualquer situação Nós estaremos À disposição Eu estou à disposição E Podem contar com a gente Que nós vamos trabalhar Muito ainda pelo grande conselho Que maravilha Que maravilha E o que É um prazer O prazer é nosso De recebê-lo aqui Ter uma figura Tão importante Para a Ordem e Molay Mas uma figura Não mais que isso Uma figura tão bacana De ter assim Que a gente já tem Uma consideração enorme Fora toda essa história De De Molay É uma figura Que eu tenho muita consideração Júnior também Toda a equipe do Quintor Então é um prazer enorme Estar recebendo você Agradeço Todos os elogios Fez ao Quintor A gente trabalha O máximo que a gente pode Para dar um trabalho Para dar um Um conteúdo de qualidade Vou de novo aqui Passar a dizer Que o Juninho Que encabeçou tudo O cara Manda bem pra caramba E a ideia Sem ele Nada disso estaria acontecendo Então um abraço enorme Para ele aí O único defeito dele mesmo É que ele faz direito Mas Mas muito obrigado Por ter aceitado Nosso convite E pessoal Por hoje é isso Se vocês tiverem aí Mais alguma sugestão Feedback Quiserem falar mal do Júnior Fiquem à vontade Para o meu WhatsApp Aí feedback negativo Já é com ele Quer falar mal de mim Aí vocês guardam Para vocês E é isso pessoal Obrigado aí Mais uma semana Quem acompanhou até o final Tamo junto E até semana que vem Tchau 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 Tchau